Bom, não vou nem tirar a foto, né? Vamos registrar no vídeo já, né? Ó a maleza dessa galera, o carnareto aí, ó. Que tal? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E tem mais uma besteirinha ainda ali pra colocar, hein? Tá pré-assado já. Que tal? O assador? E aí? Tudo certinho? E o Luciano? Certinho. E ó? Não, ele tá mais ou menos na altura do Luciano, mas por quê? Olha lá onde ele grita. Vamos descer aqui e eu vou mostrar também. Ah, miudeza. O pequeno sempre fica no degrau. E hoje é só quarta-feira. Apenas quarta. Eles pediram pra fazer um registro, porque daí as mulheres não acreditam que o cara tava no churrasco, mas pelo menos tá aí, ó. Tá assando carne. Perfumado. Perfumado, com, ó, com cheirinho de carne. A tábua aqui é só pra atacar o vento, galera, aí, ó. Mas tá assim, ó. Tem que ficar mais barato. O que tá... E o que que tá faltando? Só faltava aquela caipirinha de... Tá absoluta, né? Só. Ah, que... Vamos deixar pra manhã. Que espetáculo. Então tá aí, galera. Mais um dia. Um dia a dia aí, tá. A turma aqui mexe com o transporte, então. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.